Aqui para iniciar essa parte da perícia, para identificar o que causou esse incêndio. A gente consegue perceber, nós estamos aqui no Jardim das Esmeraldas, esse apartamento aqui do Muro Verde, ali a gente consegue ver ainda algumas marcas, resquícios desse fogo. O vidro ali, que foi estilhaçado, foi quebrado, claro, com o calor das chamas, e parte dos móveis desse apartamento estão destruídos, a gente consegue perceber do lado de fora. A gente, claro, não pode entrar, porque está sendo feito esse trabalho de perícia aqui, então a gente não pode ter contato ainda com a parte interna desse apartamento. Esse incêndio começou por volta das 7h40, 8h da noite de ontem. Conversando com alguns vizinhos aqui, eles me disseram o seguinte, que esse jovem estava dormindo e ele acordou provavelmente já com fogo, e aí com a fumaça ele não conseguiu ir até a porta, não conseguiu enxergar a porta, ficou desesperado e ele fez o quê? Veio para a janela. E aí ele tentou passar nesse vão da grade entre a janela, mas é um vão muito estreito, ele acabou ficando preso. A gente tem algumas imagens aí que mostram a altura que essas chamas chegaram, e ele ficou preso ali, sendo atingido por esse fogo, e aí foi uma, o pessoal disse aqui que foi uma corrida contra o tempo, os vizinhos começaram a gritar, a pedir por ajuda, e foram os próprios vizinhos que se mobilizaram aqui, subiram ali para tentar quebrar, tentar e conseguiram, eles quebraram ali a grade, e com a chegada do corpo de bombeiros, eles conseguiram resgatar esse jovem que estava preso ali, ele teve várias queimaduras, que a informação que a gente tem, que foi repassada pelo corpo de bombeiros, é que ele foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia, com várias queimaduras, e que está na UTI, devido à gravidade, que ele inalou também bastante fumaça. O pessoal conseguiu controlar as chamas, os próprios vizinhos, eles arrebentaram a porta da casa, e eles conseguiram controlar com extintores de incêndio, mas o grande problema foi o fato dele ter ficado preso aqui do lado de fora, nessa grade, e as chamas, sendo atingido por essas chamas que estavam bastante altas. A gente, claro, torce pela plena recuperação desse rapaz. A gente, claro, torce pela plena recuperação desse rapaz.